O que é o Noticiário Histórico? É um trabalho agrícola que separa o grão do resto da planta. Este trabalho manual ocupou muitos trabalhadores durante muito tempo. Mas o Sr. Andrew Mackel um dia acordou muito bem disposto e inventou a debulhadora mecânica. Uma máquina para substituir o homem neste trabalho, libertando-o para outras tarefas. Esta máquina prende as plantas e sacode-as violentamente, fazendo com que os grãos se soltem e caiam no recipiente. O Sr. Andrew Mackel morreu no dia 27 de novembro de 1811. Oh, Sra. Dona Roberta, dá-me então necessita que faça a demonstração? Oh, sim, sim, Sr. Barata. Bom, na aldeia dos meus pais e na minha aldeia não havia cá essas máquinas molhadoras, não é? Então, tínhamos que fazer tudo à mão. Bom, eu vou-te mostrar como é que faziam os antigos. Portanto, eles punham assim o milho espalhado no chão. Sim. Depois, pagavam no malho. Soltavam o grão da espiga, era assim. Pronto, muito obrigada, Sr. Barata. Não tem de que ir. Obrigada, já chega. Bom, este foi o noticiário histórico. Eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã. Até amanhã. Sim, foi muito educativo. Pois foi, era assim, era um trabalho árduo. Era bem difícil. Estou a ver. Vou guardar o marco. É boa ideia, boa ideia. Tchau, 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 tchau.